O Nacional de Santiago no Chile é o palco da decisão da Copa de 62 entre Brasil e Tchecoslováquia. Mas a seleção tem problemas. Pelé lesionado vê o jogo da tribuna. E Garrincha, o craque do Mundial, é dúvida após a expulsão na semifinal contra o Chile. O Brasil consegue escalar mané, mas o tchecoslovaco sai na frente. Depois da bobeira da zaga, Massopulst marca os 15 minutos. A tchecoslováquia ainda comemora quando Amarildo, sem ângulo, empata. Festa brasileira. O jogo segue equilibrado até os 25 minutos da etapa final. Amarildo faz boa jogada pela ponta e cruza na cabeça de Zito. É o gol da virada. Aos 33, o goleiro Shroif deixa a bola escapar. Vavá completa, fechando o placar em 3 a 1. O juiz soviético Latshev pede a bola e começa a festa. No Gramado, em Santiago. E nas ruas de todo o Brasil. O capitão Mauro recebe a taça do bicampeonato.